E aí galera, Manny aqui, sejam bem-vindos a mais um episódio da minha série de Minecraft Survival aqui no Nefus E bora continuar, galera, tão curtindo a série, já conto com o like de vocês, se inscrevam no canal E bora lá, né, se você é nosso tipo de vídeo anterior, confira a playlist dessa série E bora dormir, porque já tá ficando noite, cara, rápido, 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 aqui, boa, ah, não posso dormir Ah, beleza, só a noite E seguinte, galera, nós estávamos minerando no episódio passado pra ver se a gente conseguia bastante diamantes, né E eu não consegui, eu disse pra vocês naquele episódio que neste eu voltaria lá e mostrarei pra vocês os diamantes, né Porque eu iria jogar um pouco mais em off, porém, não consegui jogar nada em off A única coisa que eu fiz foi voltar pra casa aqui e colocar os minérios, né, aqui nas fornalhas E só isso, tá, eu troquei já, porque já queimaram, eu coloquei pedregulho aqui Mas enfim, eles estão aqui, galera, o ouro e o ferro, beleza, 48 ferros e 24 ouros Muito bem, o ouro eu vou deixar guardado pra gente fazer outras coisas no futuro, hein Então, eu vou fazer uma armadura de ouro Lembrando que eu já tenho calça, então calça eu não preciso fazer Beleza, peitoral e bota Show Quanto de ferro que sobrou? 31 ainda Ótimo, meio pack não, quase meio pack, né Tá, deixa eu pegar a calça de ferro que tá aqui Ah, cadê, 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 aqui, boa Beleza, essa casa de ferro eu peguei na casa de ferreiro, lá na vila Que, a propósito, vocês não conhecem ela Eu acho que eu vou ir nesse episódio lá Porque eu quero pegar mais algumas coisas pra fazer uma plantação, galera Aqui, pra gente ter comida também, além de galinhas Pra gente ter plantação, porque essas galinhas tá demorando um pouco, galera As galinhas, elas põem ovos a cada 5 e 10 minutos, né Então, eu preciso deixar o Minecraft aberto aqui Quando eu vou dormir Pra durar bastante Ou, então, quando estiver almoçando Ou, sei lá, tomando café, né, galera Deixar o Minecraft aberto Você sabe que é bem complicado com o celular Bom, seguinte A vila Fica Para aquela direção ali, galera Não é muito longe daqui, não, cara Eu até me estranhei De eu não ter encontrado ela antes Né, nos primeiros episódios Eu fui encontrar somente naquele episódio Quando eu saí A procura do templo Na verdade, não foi no templo Foi a procura do slime, né Do bioma de pântano Aí eu fui no deserto, encontrei no templo Na volta eu passei E na volta eu me perdi, a propósito E acabei encontrando a vila Foi até bom eu ter me perdido Bom, vamos nessa Fica pra cá Ou pra cá, ó Pera aí Eu acho que fica pra cá, galera Fica atrás dessa montanha aqui, ó Acho que eu deveria subir nela Só que, né Vai ser meio complicadinho Melhor fazer o contorno Ou não Vamos ver Vou subir aqui Bora, bora Quase, quase E galera Eu quero agradecer a todos vocês Pro enorme apoio que vocês dão nessa série aqui O feedback é Monstro Muito obrigado Tá Vocês são demais Aí também me sigam no Instagram, galera Se vocês não me seguem É muito importante Tô sempre postando coisas minhas lá Na minha vida É... Fora do YouTube, né E também no YouTube E é muito legal Se você quiser saber É só você Me seguir lá no Instagram Beleza Essas vacas aqui eu vou ter que pegar, galera Porque a gente precisa de comida Ah, depois quando a gente prender elas também, né Vai ser interessante Volta aqui Boa Deixa eu pegar mais aquela ali Beleza Tá bom Eu não vou pegar porco Cadê a vila? Eu tinha que conseguir ver ela aqui de cima já, ó Caraca, velho Será que eu me perdi? Tá, pera aí Deixa eu olhar Pra esse lado aqui Se não tiver aqui Está do outro lado Tá, pera aí Deixa eu vir pra cá Eu acho que vai tá aqui Eu acho que vai tá aqui É bem pertinho da nossa casa, galera Você não tem noção Tá, eu acho que eu estou muito errado Deixa eu pôr a bússola aqui, ó Pra ficar comigo Só pra eu saber ir pra que lado que eu volto pra casa Tá, tem uma coisa de errado Será que era pro outro lado? Não era pra esse aqui, cara Tenho quase certeza Bom, galera Acho que eu vou encontrar a vila lá rapidão E já volto então, tá Quando eu encontrá-la eu volto Mas eu tenho quase certeza que tá pra esse lado aqui, ó Era pra um desses dois lados aqui Não tem pra outro lado Não tem outro lado pra ir também, né Zoeira Deixa eu ver Ó, tem uma ravina gigante Não, não é ravina É uma ravina e um lago Fundidos Como é que se chama isso daí? Eu não sei também Caraca, velho Tem que cuidar pra não cair em lugar alto E perder todos os itens Lá, ó Lá, cabeção Tá, a nossa casa Fica ali E a A vila fica do outro lado ali da montanha Aquela montanha, seu burro E não essa daqui Eu sabia que tinha uma montanha no caminho Mas é a outra Eu só errei de montanha Vamos lá, galera Calma aí E tipo, não Era pra cair na água Quase lá Boa, boa Esse carvão aqui tá muito tentador Vou ter que pegar um pouco Um pouquinho pelo menos, né Um pouquinho de carvão aqui Show Aqui e aqui Tá bom Não vou perder muito tempo aqui, não A gente tem que fazer nossas novas plantações, galera Vamos nessa Boa Boa Olha aí Batata, batata, batata Ah não, velho Cenoura Não que seja ruim, né Mas Batata é melhor Ops Não era pra ter feito isso Aqui Aqui vai ser batata Não, vai ser cenoura Quer ver? Não, pega Boa, boa Cenoura Ah, não acredito, cara Tem que ter batata Em todas as plantações tem batata Aqui pelo jeito não Deixa eu ver pra cá Trigo Tá lá, ó Aqui terá batata Aqui tem que ter Cenoura Ah, fala sério Aqui cenoura também Dá pra ver de longe Vixe Eu não lembro se eu tenho uma batata lá guardada Mas deixa eu ver Um fazendeiro aqui Se ele me fornece uma batata Aqui, ó Fazendeiro Trocar Não, flecheiro, velho Aqui fazendeiro Volta aqui, volta aqui, volta aqui Aqui, ó Esse daqui, ó Caraca, tem muito flecheiro aqui Fazendeiro Beleza Ah, ele só aceita Ele não Ele não troca É complicado, hein Complicado Acho que eu vou pegar uma esmeralda, galera Vou pegar mais umas cenouras aqui, ó Vou pegar uma esmeralda Boa Deixa eu pegar aqui Bom, nós teremos que fazer Somente plantação de cenoura Então, o bom Disso É que a gente vai conseguir multiplicar Os nossos porcos, né Com maior facilidade Deixa eu pegar aqui Isso é menos mal, né Aí a gente pode conseguir Uma batata matando um zumbi Que ele dropa, né Só que seria bom se nós tivéssemos Pilhagem Aqui, ó Fazendeiro Não Não Burro Apertei tudo Nossa Apertei o botão errado Todos os botões eu apertei errado Boa Aqui Beleza Vamos ver o que ele vai evoluir Show Evolua, evolua, evolua Abóbora Tá legal Show Vamos voltar pra lá Ah não Tem que pegar mais cenouras Tem que levar mais Levar no mínimo Umas 30 Pra gente Multiplicar já um pouco Os porcos também Com licença, véi E também fazermos As plantações, né Tem que pegar ali, ó Boa As que já estão grandes Eu não lembro se eu tenho osso Acho que eu não tenho mais osso Senão a gente podia fazer farinha Esse é melhor daí, né Lógico Bom Opa Vamos voltar lá então, galera Pra nossa casa E começar essa pequena plantação Que no futuro Ficará gigante Tá, e aqui a montanha Mas eu tenho que ir Lá para o outro lado Que também não é pra onde Exatamente pra onde A bússola está apontando, tá Deixa eu ver Não, não é bem pra cá não Ah, ali, ó Caraca, muito perto, velho Boa Ali já tem um pouco De cenoura plantada Beleza Vem pra mim Pega Não Peraí Acho que uma cenoura custa menos, né Aqui Aqui, aqui, aqui Aqui, aqui Ah, a enxada está comigo? Por favor, que sim Aí, boa A gente pega e aumenta pra cá, ó Agora tem como Beleza Beleza Galera E beleza Mais um pouquinho ali Não custa nada, né Show Vai Tá Vamos voltar lá E vamos multiplicar os porcos Acho que as galinhas Já droparam um pouco mais também, né Aqui Alimentar 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 Faltam um só aí, você Alimentar Boa Boa Isso é muito legal, né Galera, fazer esse tipo de progresso Aqui no Minecraft, cara Eu acho Beleza Eu recém, antes de iniciar o vídeo Eu tinha ligado aqui Então não vai ter muitos ovos ali, não Caraca, velho E pior é que tinha bastante Bastante não Acho que tinha uns Cinco ou seis Aí Boa Show Essa plantação que está lá embaixo Talvez eu poderia trazer lá pra cima, né Talvez Ah Aqui Nós precisamos Olha lá Precisamos do slime logo Será que Se eu Poxa Se eu pegar a seed aqui deste mapa E colocar No mine atras Apareceria o bioma Eu acho que sim, né Vocês me pedem muito a seed Eu já passei ela pra vocês Mas eu vou passar de novo, galera Pra vocês virem pra cá E me ajudarem a procurar as coisas Tá legal Alguns já comentaram Encontraram A vila, não Perdão Encontraram a mina abandonada Me passaram as coordenadas Porém eu não consigo ativar as coordenadas Entendeu Talvez aqui em membro Eu tenho que deixar Em operador Os operadores são membros Que podem definir Permissões de jogadores E usar comandos Para ter Contudo sobre o seu mundo As conquistas do Xbox Estão disponíveis Somente em mundos Em sobrevivência Sem cheats Se você continuar Ninguém nunca mais Receberá conquistas Jogando neste mundo Mesmo se Você trocar novamente Antes de jogar Voltar Então por isso Que eu vou deixar como membro Então eu não consigo ativar Mostrar as coordenadas Então não adianta Vocês acharem as coisas Mostrar as coordenadas Vocês tem que Me dizer assim Façam assim Deixa eu vir aqui Deixa eu dormir Se vocês quiserem me ajudar Quase lá Quase lá Quase lá Vocês veem aqui Na frente da minha porta E falam Ou melhor Cadê O nascer do sol O nascer do sol é leste Você aponta o seu braço direito Para lá Para o sol Leste Para o lado esquerdo Vai ser o oeste E para frente Vai ser o sul Nas minhas costas Será o norte Vocês falam Por exemplo aqui No sul Né Vocês falam Que está a Trezentos blocos De distância Ou quinhentos blocos Ou se eu estiver No nordeste Ou no noroeste Vocês me passam As coordenadas Tá Beleza Coordenadas não Vocês mediram quantos blocos Eu tenho que ir para Para essas direções Para eu encontrar O bioma de pântano Tá Minha prioridade É o bioma de pântano Para a gente Colocar aqui logo E começar a construção Da casa Segura Que é uma coisa Que eu quero fazer Com maior prioridade Aqui Tá legal Muito bem Então vai ficar Muito show Essa casa ali em cima Aí a nossa casinha Primária aqui Ó A gente vai demolir Ou vamos É vamos demolir Na verdade é essa Na verdade Que nós vamos Demolir ela A casa segura Porém Eu estava pensando assim Eu pensei Em segundo plano Tá Eu não queria falar isso Para vocês aqui Nesse episódio Eu ia falar No próximo Caso eu não encontrasse O bioma de pântano Ou encontrasse Mas fosse muito longe Inviável Que talvez Essa casa Essa casa aqui Segura Pudesse ser substituída Por uma outra casa Uma casa Tipo Que eu faço Tutoriais Uma casa moderna E tal Né Porque Tipo Vai ficar show Se nós fizermos aqui Né Aquela casa segura Vai ficar show Porém Uma casa grande E tal Também é show Aquela de Concreto branco E painéis de vidro Oceano Que eu fiz Foi a última casa Que eu fiz Na série de 400 episódios Aqui no canal E velho Já ficaram muito show Então se a gente Fizesse uma daquelas aqui Também ia ser da hora Tipo Tipo a casa Super moderna Que eu fiz na batalha E o tutorial Também no canal Tipo aquela Acho que seria da hora Aqui Porém Muitos vão dizer Ah Mas é a mesma repetida Né E tal Não Nessa série Né Na série do celular Não é repetida A propósito Falando sobre o celular Se você não conhece Minha loja Ainda tem o meu link Na descrição Pra você ter Estinefus aqui Que é o celular Onde estou gravando Essa série Bom galera Depois de tudo isso Eu fiz a pequena plantação Ali Eu queria ter encontrado A batata Mas não deu muito certo Foi meio complicado Uma cenoura Já vai ser bom Pra multiplicar os porcos Não é menos mal Aí nessa parte De cercar os porcos Eu tiro Esses pedregos aqui E deixo também Cercado Pra gente Criar os animais Talvez Acho que eu vou fazer Isso agora Aí a gente Parte pra uma casa Mais Da hora Ah, eu tenho Ah tá Não tenho Peraí Peraí Eu tenho que fazer Cerca galera Vou fazer Quatro Tá Aqui tá Beleza O machado Tá ali Show Ah Antes do machado Eu vou ter que usar Pedregulho Olha só Rápido Senão o porco foge Boa Boa Aí E também Aqui Ah galera Eu tenho outro canal Lá também Onde eu posto Resident Evil 4 Se vocês não conhecerem Por favor É Acesse aqui A descrição Ah na descrição Não tá o link Do meu canal secundário Mas tá na box Na página inicial Do canal Tá Pra vocês verem Bom Essas outras partes Que eu tiro em off Tá Muito bem E com isso galera Eu ficando por aqui Muito obrigado Pra vocês terem Espero que tenham curtido O vídeo Hoje é domingo Show de bola Finzinho do domingo Fim do Fim de semana Valeu Muito obrigado Pra vocês terem E até os próximos episódios Então galera Abração Fiquem bem E até lá Tchau 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 Tchau